Senhor, ajuda-nos a entender os teus desígnios, ajuda-nos a compreender a tua vontade soberana sobre a nossa e oferece aos nossos corações a certeza de que as nossas almas repousam nas tuas mãos. Conhecimento extraordinário da doutrina espírita, ofertando-nos o dom de compreendermos a imortalidade, é a força maior para as nossas almas em todos os momentos de nossas vidas. Por isso te agradecemos por esse estudo da noite de hoje, que descerra diante de nós as verdades espirituais do Espiritismo. Deita-se em tuas bênçãos sobre todos essa noite, guardando as nossas almas sobre a tua infinita paz. Hoje, particularmente, o nosso assunto é sobre a colônia Nosso Lar. E a gente resolveu, em função desse assunto, a trazer algumas informações muito preciosas que estão expressas na obra Nosso Lar, de André Luiz. Essa obra é uma obra fantástica, ela foi produzida e veio a lume em 1944, período assim, onde o movimento espírita não possuía uma forma muito nítida sobre o que era a vida no mundo espiritual. Havia ainda muitas incertezas sobre como era a existência do outro lado da vida, a percepção daquilo que poderíamos entender sobre o que era a nossa morte, apesar de já termos a codificação kardeciana, ainda não estava alicerçada da maneira como hoje nós temos. Então, nós não tínhamos essa percepção que nós temos hoje. E é muito curioso porque essa obra, ela é da década de 40, ela é uma obra ali produzida naquele período do finalzinho da nossa Segunda Guerra Mundial, que é quando, inclusive, aparece algumas informações sobre esse assunto. Mas o interessante é que nós tínhamos uma outra obra que seria publicada posteriormente, seria publicada em 1957, mas essa obra, ela já era uma obra que vinha sendo produzida desde 1926, que é a obra Memórias de um Suicida. Então, a obra Memórias de um Suicida falava de casas, praças, cidades, hospitais, leito, cama, sopa, com uma visão de mundo espiritual que nós não estávamos acostumados a ver. Então, na primeira vez que Dona Ivone do Amaral Pereira levou esse material para ser apreciado pela FEB, à época, eles acharam extremamente estranho aqueles conteúdos. E acabou acontecendo que a obra acabou não sendo aceita, pela estranheza de tantos conceitos que ela trazia, de tanta materialidade que ela tinha. E Dona Ivone juntou esse material e guardou, guardou para que ele fosse apenas apresentado muito tempo depois, décadas mais tarde. E isso, nesse intervalo de tempo, é o período em que André Luiz vai trazer para nós as obras como Nosso Lar, vai oferecer mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna. Aí aparece essa obra agora já remodelada, porque Leão Denis se inseriu para ajustar alguns pontos que a obra precisava de reforço doutrinário, deu uma organizada no conteúdo, mas a base, aquilo que já era contido dentro do texto, isso permaneceu, mostrando para nós, de maneira muito clara, que aquilo que era apresentado na obra de André Luiz estava também sustentado na obra de Dona Ivone, que havia recebido antes dele esse material assemelhado sobre a vida no mundo espiritual. O livro Memórias de um Suicida fala de uma colônia no mundo espiritual. O livro O Nosso Lar fala da colônia Nosso Lar. Então a gente vê a universalidade dos ensinos dos Espíritos nos ser oferecida a partir desse tipo de instrumento. Vários médiuns, em lugares distintos, em grupos diferentes, trazendo para nós conteúdos, se não idênticos, pelo menos assemelhados com relação a todas essas questões que dizem respeito à compreensão mais exata da vida após a morte. É aí que nós vamos compreender, pela visão que o Espiritismo nos dá, uma releitura muito significativa do entendimento das coisas, de como elas se processam do lado de lá. E hoje, para que a gente possa analisar essa obra, que já tem 75 anos de existência, já está, já passou, já vai completar, daqui a dois anos, 80 anos de existência, a gente vai pegar sete pontos dentro dela. Sete itens que ela possui para ver o quanto esses conteúdos ainda se encontram atuais até os dias de hoje. O quanto aquilo que nos foi oferecido na década de 40 ainda continua sendo um conteúdo extremamente relevante em função da nossa dificuldade de amadurecermos as ideias que os Espíritos nos trazem. O primeiro dos pontos que temos para tratar na nossa noite de hoje é sobre a vida espiritual. A compreensão sobre a existência, a sobrevivência, a individualidade e o existir de maneira real e absoluta após a morte é um dos traços mais dominantes dentro dessa obra. Ele vai falar para nós de maneira muito clara de que a vida continua. E no prefácio da obra, quando Emmanuel trata disso, ele ainda diz assim, dizer que existe vida após a morte sem entrar nos detalhes é a mesma coisa que dizemos que, na vida humana, o ser nasce, respira várias vezes e depois morre. É muito pouco dizer isso para representar o que significa estar encarnado na Terra. Não é só nascer, respirar e depois morrer. O quanto de experiências nós vivemos do lado de cá. E essa mesma leitura nós podemos fazer sobre as questões do lado de lá. sobre a vida espiritual. E o que que traz de consequência para nós essa leitura? É a percepção de que a vida continua e de que nós não podemos nos abater diante dos dramas, das dores, das tristezas, decepções que a vida terrestre possa nos oferecer. Ainda que nós estejamos vivendo dias dolorosos, ainda que as nossas condições de vida na Terra hoje sejam vidas profundamente amargas, em função de dores domésticas, de dramas do ponto de vista orgânico, ainda que as nossas almas estejam apunhaladas por uma série de tristezas, ainda que as nossas vidas a gente esteja soluçando inconformado com as experiências que a vida nos traga, nós temos que relembrar que somos almas imortais a caminho da imortalidade. nossa condição inerente de sermos almas transcendentes e que são indestrutíveis, que atravessam todas as etapas da história da humanidade, que já viveram dramas maiores ou menores, já viram suas famílias se esfacelarem sobre o guante da guerra, já viram a intolerância, a peste, a desgraça, a tirania, essa mesma alma hoje está reencarnada. E por esse motivo, compreendendo a exceusitude da vida, não pode, mas não pode mesmo, nunca, considerar que os nossos corações estão, de certa maneira, vencidos pelo fato de que as nossas almas hoje possam estar experimentando algum tipo de drama. Todos os dramas passarão. Todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, eles se dissiparão na medida em que nós compreendermos que a vida é transcendente. Essa grande primeira lição da obra, ela é muito importante para que se discerre diante dos nossos olhos uma fortaleza de espírito que não nos faça ficarmos abatidos diante dos dissabores que a vida possui. é a compreensão de que, sim, a vida é muito maior do que a existência. A vida é uma coisa extraordinariamente bela e que a existência é apenas um ato, como diz Emmanuel no prefácio do livro. Ele é apenas um ato. Mas a história que nós vamos viver é muito maior do que tudo isso. A colônia, nosso lar, portanto, ela tem dentro dela a comprovação e a materialização da certeza da imortalidade da alma pelas inúmeras experiências que nos oferecem da convivência entre aqueles que estão do lado de lá. O segundo ponto que a gente colhe dentro dessa mesma literatura seria, sim, a segunda grande lição que nós poderíamos recolher desse nosso grande aprendizado que essa literatura nos concede é a compreensão do sentido de família. Sim, as famílias são laços extraordinários. Os nossos amores, quando partem para o mundo espiritual, quando nós temos que experimentar essa vivência tão abarga de assistir a partida daqueles a quem amamos, quando nós, por algum motivo, começamos a sentir as nossas almas como que sendo tragadas pelo processo da dor ao experimentarmos a dolorosa vivência de assistirmos o esquife de um parente descendo do túmulo, ver as mãos que antes eram mãos que abençoavam, lábios que ensinavam, agora os lábios estão parados, as mãos agora estão geladas e já não abençoam mais. Nós podemos ter a sensação de que eu perdi. Ah, eu perdi alguém que me era caro, eu perdi meu filho, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi o amor da minha vida. A notícia que nós colhemos com essa obra é que os laços de família são muito mais fortes do que nós imaginamos quando eles estão calçados no amor. é lógico que se não existe afinidade entre os parentes, é lógico que se a família não está alicerçada em cima de vínculos de afeto, é razoável que terminando a existência física, esses laços se afrouxem e esses espíritos não se busquem, não se procurem, não se retroalimentem pelo afeto após a desencarnação. afinal, eles podem ter um certo distanciamento emocional. Mas quando nós amamos, quando os nossos corações nos falam sobre a questão da continuidade da vida, nós também vamos encontrar isso nessa obra em que nós encontramos tantas pessoas que eram parentes do passado, hoje se reencontrando lá no mundo espiritual. Dona Laura Elísias, sua sobrinha, tantos personagens mostrando os laços de família acontecendo depois da morte e o próprio André Luiz que desencarna e volta para visitar a família, para ver aqueles a quem ele havia durante tanto tempo convivido na condição de pai e de marido. Meu Deus! Descobrir isso é extremamente consolador, porque é trazer para as nossas almas a compreensão de que nossos amados não só continuam vivos, como continuam vinculados a nós próprios. Sim, eles continuam vinculados a nós. Nossas condições de existência não irão sofrer ruptura de afeto após a morte. Não será o fenômeno da morte que vai retirar das nossas vidas a presença dos nossos amores, dos nossos afetos. Considerando dentro dessa perspectiva as vinculações reencarnatórias, como são apresentadas na obra, quando dona Laura e Ricardo, seu marido, vão retornar para uma nova existência, nós vemos o trançar da vida, a perenidade dos laços, o reencontro dos amores nos vínculos posteriores, a mágica acontecendo, na qual o amor que nunca morre se reinventa, se busca, se protege, um esperando pelo outro nas portas da morte para recepcioná-lo, para acolhê-lo, para ajudá-lo na readaptação de volta ao mundo espiritual, a partida de lá para cá para preparar o ninho para a chegada daqueles que virão depois. Esse fluxo e refluxo da vida alimentado pelo amor que vincula as criaturas é extremamente consolador. Sim. Daqui sai uma coisa bastante interessante que nos aponta a seguinte lógica, ora, ora, qual a lógica que a gente tira de tudo isso? É que se as nossas famílias vão continuar, se existe uma grande probabilidade de que a gente reencarne no nosso ambiente que a gente tem hoje? A família que a gente tem é a que está aí, tá? Qual é a minha família? A minha família é a família que eu tenho. É muito, 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 muito provável que o grupo com o qual nós estamos reencarnados, eles façam parte de uma história muito maior do que essa única existência que nós estamos atravessando. Ah, quando nós compreendermos todas essas coisas, ah, quando nós compreendermos que os nossos laços de família são, na verdade, laços perenais, que as diversas existências posteriores também vão nos oportunizar esse reencontro com os amores que a gente tem no presente. Nossas almas estão trançadas com espíritos que iremos reencontrar e reencontrar e reencontrar em outras oportunidades. A gente, de posse disso, já pode imaginar, a gente vai voltar num ambiente familiar, isso é muito provável, não é exatamente assim, mas há uma grande chance de nós reencarnarmos exatamente no grupo familiar que nós estamos hoje, o que nos leva a compreender que, dentro dessa perspectiva, a gente precisa preparar os nossos filhos para que a gente possa nascer como neto ou bisneto dele, que é dentro desse ambiente, em alguma dessas janelas que nós teremos que renascer. É assim que a gente vai produzir os nossos vínculos do amanhã. Essa seria, digamos assim, a nossa grande segunda lição que nós teríamos para colher das lições dessa obra. a terceira das grandes lições que a obra nos oferece é a questão do socorro divino. Muitos de nós, quando experimentamos equívocos na vida terrena, acabamos agasalhando a ideia de que nós estamos condenados terivelmente ao inferno. que os nossos entes queridos que tropeçaram estão condenados ao suplício eterno. Que as almas que por algum motivo cometeram equívocos durante a existência nunca mais terão a possibilidade de se levantar diante da lei. Não terão mais a possibilidade de serem felizes. e isso de fato não se corporifica quando nós observamos o conteúdo dessa obra. O quão consolador é sabermos que sim, todos nós estamos fadados à felicidade. Nós não só temos a imortalidade, como diz a primeira das grandes revelações dessa obra, como sabemos que os nossos amores estarão conosco, que nós não estaremos sozinhos e como sabemos que nós seremos felizes. Sim, a porta da redenção existe para todas as almas, para a mais abjeta criatura que possamos imaginar. Sim, para ela também. O mundo espiritual, após um período de reequilíbrio, de refazimento, de retomada da sua história, que evidentemente vai conduzir às consequências do que fez, com sofrimentos maiores ou menores, de acordo com a intensidade do mal que tenhamos vivido, mas após a compreensão do homem sobre a extensão de seus males e o real desejo verdadeiro, não de boca, mas verdadeiro de querer mudar e de querer ser bom, as portas da misericórdia se abrirão. e os espíritos que apresentarem a menor réstia de possibilidade de resgate são trazidos para dentro das muralhas dessa fortaleza chamada Nosso Lar para que ali possam iniciar a sua recuperação nas unidades hospitalares, nas câmaras de retificação, nos lugares onde inicia-se o processo de reerguimento daqueles que estão ainda se adaptando ao processo da vida maior. E isso é belo porque quando nós temos alguém que a gente tanto ama, um grande amor, e alguém nos diz a vida é imortal, aí você diz isso é muito bom, mas eu tenho um filho que foi completamente desacizado. Sim, mas existe a misericórdia, porque as almas elas não estão consagradas a um processo de sofrimento eterno. É aí que nós encontramos de maneira clara a dinâmica excelente da vida oferecendo às nossas almas o dom extraordinário de sabermos sim, existe a possibilidade de sermos felizes a partir do momento que os nossos corações se conectam ao mais alto e assim debruçados no propósito de recomeço das nossas existências, temos a possibilidade de sentir que as portas da retenção se abrem para todos nós em que a gente comece a ter a possibilidade de se reconstruir com a certeza de que amanhã nós seremos almas felizes. Não existe, segundo a ótica da doutrina espírita e validado por aquilo que essa obra nosso lar nos oferece, não existe aquela compreensão de que o homem está fadado ao sofrimento eterno. Todos nós estamos fadados a nos recuperar dos erros e temos como futuro a felicidade. Sim, até a criatura mais odienta que podemos imaginar também está marcada para ter o seu encontro com a felicidade. E isso é maravilhoso porque oferece a nós o alento de sabermos que mesmo aqueles a quem tanto amamos e que tropeçaram terão a chance não só de se recuperarem mas de serem espíritos felizes resolvidos na medida em que se desembarassem das suas imperfeições morais. Esse seria de certa maneira o nosso ponto número três dessa grande caminhada que a gente pode fazer observando as questões que a nossa obra Nosso Lar pode nos oferecer de lições. O quarto ponto que a gente poderia de repente trabalhar dentro disso é a perspectiva de entendermos que o que os espíritos fazem. Eles vão ter vida após a morte e vão ficar fazendo o quê? Para existir lá para existir para só para existir? eles existem para quê? Do que se ocupam? O que fazem? O que é que na verdade preenche o tempo das almas após a morte? Aqueles que já entenderam o propósito do amor aqueles que já compreenderam a regra da vida a necessidade de nós nos desembarassarmos do ódio da mágoa esses ao perceberem isso se voltam para ajudar os que estão na retraguarda. Na medida em que o espírito se esclarece a consequência natural do esclarecimento dele é se voltar para ajudar o que ficou para trás. Se ele se esclarece e ele não consegue entender a necessidade de repassar isso para que os outros também compreendam é sinal de que ele ainda não compreendeu o que ele tem para fazer. Porque é natural quando eu descubro eu me apiedo dos que ainda não conhecem e eu me comprometo de maneira legítima em socorrer os que ainda não sabem o que eu acabei de conhecer. Só que isso que a gente está dizendo de que os espíritos se apiedam e se preocupam com os padecentes não significa dizer que eles saiam desarboradamente cada um a seu turno querendo fazer o seu trabalho de maneira isolada solitária não a grande lição que a gente encontra nesse quarto ponto da obra é a beleza do trabalho do lado de lá sim equipes socorristas enormes gigantescas se compõem de maneira que há toda uma coordenação em que o trabalho é dividido por camadas cada indivíduo de acordo com o seu conhecimento com a sua capacidade possui tarefas específicas o trabalho em equipe o trabalho coordenado não é um trabalho enlouquecido em que cada um pega um um bordão e sai andando pelo mundo para querer converter pessoas não eles se juntam eles se articulam e dizem vamos organizar um trabalho para socorrê-los vamos dividir em equipes uns vão para recolher outros ficarão para tomar conta da maca outros serão os instrutores e assim camadas diferenciadas de trabalhadores que são postos de trabalho de acordo com a capacidade que eles têm de acordo com a capacidade que eles conseguem compreender da vida sim não há limite para a condição de serviço no bem não há limite para a nossa entrega ao trabalho que temos para fazer o que se sabe é que quanto mais a alma se encontra desperta mais ela sente uma convocação para o trabalho mais ela se sente chamada a trabalhar essa colônia chamada colônia nosso lá não é uma colônia superior não é uma colônia ainda com bastante dificuldades ela tem ainda muitas pessoas que atuam dentro dela e que nem tem uma visão muito nítida da vida imortal não tem é uma situação muito particular eles eles têm na verdade dentro daquilo que a obra nos coloca uma uma nítida compreensão de que essa estruturação que o trabalho nos pede ele vai exigir que exista sim postos de comando que são ocupados por aqueles que já possuem maior experiência e assim eles vão produzir um trabalho muito belo e que não tem limite como ela não é uma colônia superior ainda uma colônia com pessoas com dificuldades você vai perceber que existem alguns instrumentos que a cidade possui que são típicas de um local onde as almas superiores ainda não habitam é um local de espíritos ainda bem próximos da condição humana ainda com muitas das imperfeições que nós temos mas eles têm uma diferença desejo de ajudar alguns realmente já estão numa condição maravilhosa muito maior a instituição possui uma uma estrutura formada a partir de um desenho o desenho dela é um desenho de uma estrela de Davi o desenho da cidade é mais ou menos esse ele tem uma estrela de seis pontas como se fossem dois triângulos entrelaçados e é essa estrutura que define a geografia da cidade de nosso lar os vários ministérios que compõem a cidade estão em cada uma dessas pontas são seis ministérios um seu corpo de doze ministros em cada um deles e além desse corpo de ministro no centro da cidade fica a governadoria que é onde está aquele que comanda a organização como um todo é muito interessante que a obra tem uma quantidade muito grande de personagens mas tem dois personagens que não tem nome um é a mãe do André Luiz que é chamada apenas de mãe de André Luiz não tem nome dela e o outro é o governador que também não tem nome ele é sempre chamado o governador nosso lado então existe uma liderança e existe essa organização com os ministérios voltados para as questões particulares os ministérios da regeneração do auxílio da comunicação do esclarecimento da união divina então são vários ministérios que se articulam para promover além do ministério da elevação os seis para promover o trabalho de impulsionar a colônia o ministério do auxílio da regeneração são os mais voltados para o socorro nas regiões de sofrimento são onde estão as equipes que socorrem o de comunicação é o que trabalha a relação com a terra e com alguns outros pontos o ministério do esclarecimento é onde estão as instituições de estudo de ensino e o ministério da elevação e o ministério da união divina são os mais elevados então essa dinâmica que a gente vê da estrutura do nosso lar mostra que nós não estamos do lado de lá com ócio não existe um ócio nós percebemos que nas nossas vidas existe muito a necessidade de nós percebermos que há uma convulsão ao serviço ao trabalho ao engajamento que é muito natural nessa dinâmica que a vida do lado de lá nos oferece então o nosso quarto ponto de discussão o trabalho essa questão das oportunidades que são oferecidas aos espíritos do lado de lá da existência um quinto ponto que a gente observa que aparece na obra e que é um ponto muito atual para os dias de hoje é o ponto das chamadas provações coletivas nós passamos recentemente por uma provação coletiva ainda estamos passando a chamada pandemia uma pandemia que fazia muito tempo que a humanidade não experimentava a última que tivemos de 1918 a 1920 a chamada gripe espanhola foi severamente muito maior do que essa e vitimou uma quantidade muito grande de pessoas vitimou segundo se crer de 33 a 50 milhões de pessoas numa época que a terra tinha apenas 2 bilhões hoje com a terra tendo 8 bilhões essa doença vitimou um número bem menor de pessoas hoje nós temos um número bem mais modesto embora seja cada pessoa uma pessoa mas nós temos hoje um número bem menor de vítimas mostrando que a intensidade dessa pandemia ela é menor do que a anterior não estou dizendo por isso que ela não é grave não quero que me entendam assim mas em função da anterior a anterior foi muito mais gravosa do que essa e além disso essa pandemia também ela foi um período muito difícil porque a gente não tinha os recursos tecnológicos que temos hoje então os antibióticos os remédios vacinas que a gente tem hoje não eram tão difundidos tão fáceis de serem obtidos como foi dessa vez então a gente acabou tendo um impacto menor dessa pandemia e dentro da obra acontece uma aprovação coletiva também só que a aprovação coletiva que aparece lá não é a aprovação coletiva que a gente possa dizer que são as guerras que perdão a pandemia a aprovação coletiva que acontece lá é uma guerra o livro é de 1944 e fala da segunda guerra mundial comenta sobre os aspectos do processo do impacto da segunda guerra no mundo espiritual e vai apresentar algumas coisas que são muito curiosas porque vai falar para nós de algumas coisas que são muito parecidas com aquilo que está disposto na obra dos rumos do mundo de regeneração que nos rumos do mundo de regeneração uma obra recebida por Divaldo Franco de Manuel Filomeno de Miranda que fala sobre a questão da pandemia lá é comentado que em função da pandemia um exército de espíritos benfeitores se deslocou de outros lugares do universo para dar um suporte na terra para que consiga realmente fazer um acompanhamento mais expressivo daquilo que se dá na nossa humanidade hoje então assim o que conta o livro que houve a segunda guerra mundial uma quantidade imensa de pessoas desencarnando ao mesmo tempo e que as estruturas que estavam montadas para receber os espíritos que desencarnavam eram insuficientes para o momento de provação coletiva então é feita uma mudança nessa estrutura companheiros se somam para fortalecer o trabalho de socorro no mundo espiritual então entidades se aproximam da terra para realizar o trabalho de atendimento porque houve uma quantidade muito mais expressiva de pessoas que desencarnaram nesse período para se ter uma ideia durante a segunda guerra mundial eu vou falar apenas de soldados não vou falar de civis mas de soldados nós tivemos 16 milhões de mortos e 8 milhões de mutilados na primeira guerra mundial é o contrário 8 milhões de mortos e 16 milhões de mutilados então a guerra segunda foi muito mais letal do que a primeira ela também não tinha armas tão violentas como a segunda guerra mundial e aí nós vamos ter uma quantidade muito grande de militares desencarnando e também de civis porque os bombardeios aconteceram nas cidades e vitimaram uma quantidade muito grande de pessoas se a gente for somar aí os incidentes de Hiroshima e Nagasaki a gente vai ver uma quantidade muito grande de indivíduos que também foram arrebanhados nessa grande provação coletiva que a guerra segunda guerra mundial produziu é aí nesse cenário de dores e de sofrimentos que a gente vai perceber como a espiritualidade se movimenta e isso é muito importante para que a gente não perca a certeza de que existe no mundo espiritual todo um aparelhamento todo um aparato toda uma uma dinâmica para permitir com que nós sejamos acolhidos do lado de lá então no período da pandemia nós tivemos toda uma mobilização espiritual para isso no período da guerra uma mobilização especial para isso então o mundo espiritual se prepara e aí alguém pode dizer assim ah mas como é que faz se não tinha tanto espírito aqui na terra vem de onde como gente vem de onde o que mais tem no universo é espírito e existem entidades extremamente evoluídas que estão exatamente a serviço dos momentos dramáticos que os planetas passam em que eles migram exatamente para dar suporte nessas janelas de tempo marcadas por esse sofrimento tão grande que os nossos mundos atravessam no curso do tempo é aí nessa hora em que a obra para para falar sobre a guerra e a gente vai perceber meu Deus que coisa linda como a gente pode ver a majestade do trabalho incessante que se opera no mundo espiritual essa obra 1944 mas com tantos conceitos tão atuais ou seja provações coletivas mobilização adicional no mundo espiritual para que ninguém fique desassistido a gente não tem aquela sensação de assim ah meu Deus se os espíritos aqui dão conta da quantidade de tantas pessoas para desencarnar como é que vai dar conta de dez vezes mais como é que vai ser espíritos se mobilizam contingentes adicionais de almas migram para o suporte durante esses períodos passando essas etapas eles migram para outros mundos para darem suporte nas crises de outros lugares do universo aonde existam clamores aonde existam necessidades eles se integram a essas hostes celestiais para fazerem o socorro dos padecentes em qualquer lugar que o nosso mundo possua o livro entender conversando de Emmanuel que Chico é o médium tem lá um comentário no qual Emmanuel diz que o número de espíritos vinculados à terra é de 20 bilhões de espíritos eu disse 20 20 mas a obra é uma obra antiga na medida em que a terra cresce e que vai aumentando o número de pessoas automaticamente o número de espíritos também altera e eu tenho visto obras mais recentes falarem que a terra tem hoje 30 bilhões eu tenho essa mensagem de Emmanuel falando 20 não mas tem essa aqui falando 30 qual é que está certa a gente quantos habitantes quantos espíritos tem a terra quantos a terra quiser a questão 76 de o livro dos espíritos diz pra nós que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo o universo ora o que significa o universo que nós não pertencemos à terra nós não somos propriedade da terra nós estamos aqui por uma circunstância espiritual por uma circunstância evolutiva e a questão 176 ou seja 100 questões à frente dessa primeira que eu falei diz que os mundos são solidários entre si você precisa eu mando um contingente pra lá eu preciso você manda de lá pra cá então nós não somos propriedade da terra porque veja tem 8 bi encarnados mas tem uma galera desencarnada então você tem aí uma visão que com certeza tem sim bem mais espíritos do que gente e esse número ele não é um número fechado não tem não é como o IBGE que faz um censo né calcula ó esse é um número de pessoas aqui porque o fluxo dos espíritos que chegam que partem que chegam que vem para determinados processos sofrimento que a terra passa aumenta diminui de acordo com a necessidade não dá pra gente dizer que a gente seja propriedade tem um tombamento pra pertencer ao planeta terra nós temos um vínculo mas não é uma obrigatoriedade então a gente poderia ter um crescimento populacional mas os demógrafos dizem que a terra não chegará a ter muito mais gente do que tem eles dizem né esses números são questões que podem mudar mas a ciência diz que nós vamos chegar no máximo na terra a ter 12 bilhões 12 que a partir daí começa a taxa de mortalidade de natalidade começa a dar uma equilibrada e eles acreditam que vai ser mais ou menos nesse patamar que a terra vai chegar em 1920 época da outra pandemia nós éramos 2 bilhões 100 anos depois nós somos 8 bilhões a gente cresceu assim de maneira muito rápida muito rápida mas a gente já está desacelerando houve um período que a gente cresceu exponencialmente e agora a gente está tendo uma amortecida nessa curva porque o número de mulheres o número de filhos que as mulheres têm tido são cada vez menores e isso tem feito essa mudança mas vamos para o nosso penúltimo ponto de discussão sobre todas essas coisas o nosso penúltimo ponto são as aplicações da lei de causa e efeito que a gente encontra lá dentro nós encontramos casos bastante curiosos como no capítulo 31 um capítulo chamado O Vampiro em que Narcisa está nas câmaras de retificação e uma entidade toda chagada cheia de feridas aproxima-se pelo túnel que eles saiam para resgatar as entidades tinha um túnel de saída com uma grade que fecha então abre-se a grade a equipe socorrista vai captura as pessoas que podem ser socorridas trazem pelo túnel abre-se a grade eles passam a grade fecha então uma entidade perturbada daquela região vem pelo túnel andando pelo túnel vem 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 e chega na grade e na grade ela começa a pedir socorro que ajudassem que ela queria entrar Narcisa então vai e vê o espírito todo ferido cheio de marcas e aí ela vê que em torno do espírito existem pontos escuros são 69 pontos escuros que estão em torno da cabeça dela e daí ela fica em dúvida se ela deve ou não abrir a porta para colocar esse espírito para dentro para socorrê-lo e manda chamar o chefe daquela sessão ele vem olha e diz assim você está vendo os pontos em cima daquela sessão sim eu estou vendo sabe que era não consigo entender só vez tem esses pontos ser a culpa referente aos 69 abortos que ela praticou nas mulheres ela era uma abortadeira e no mundo espiritual estava nessa condição de sofrimento a doutrina espírita ela desaconselha o aborto ela considera que a valorização da vida é um ponto essencial para as nossas existências por esse motivo ela nos oferece a reflexão de que sim é preciso que nós valorizemos a maternidade e a paternidade impedindo a frustração do renascimento daqueles que de alguma forma possam ter tido a perspectiva de renascerem através da nossa condição de sermos pai ou mãe a doutrina espírita diz que a única condição na qual os espíritos podem ter a sua gestação interrompida é quando a vida da mãe corre perigo e isso a depender da vontade dela todas as demais inclusive a controversa situação do estupro a doutrina espírita desaconselha o aborto sugerindo inclusive que nesses casos se a criança se a mãe tem dificuldade de lidar com a criança então que ela doe a criança ao final da gestação ao invés de interromper a gestação é portanto um ponto fundamental da doutrina espírita e que os espíritas evidentemente precisa estar atentos a essa questão porque nós na condição de espíritas que somos nós temos uma visão muito clara de que o abortamento ele é contrário aquilo que a doutrina espírita coloca o fato de sermos contrários à prática do aborto não significa dizer que sejamos contrários às mulheres que também são vítimas de um processo de uma sociedade esmagadora e infeliz que as tortura então nós condenamos a prática mas não as pessoas que estão envolvidas nisso porque elas muitas vezes são vítimas dessa sociedade é preciso ter um acolhimento para elas e compreender que após o ato praticado não necessariamente a lei vai nos alcançar com toda dureza porque se eu tiver praticado o aborto mas eu tiver mudado a minha postura eu automaticamente encontrarei os atamos antiprogressivos da lei em função da minha mudança o espírito não é medido por aquilo que ele efetivamente fez mas como ele está em função daquilo que ele já praticou e daquilo que ele mudou ao longo do tempo depois do equívoco cometido então dentro dessa visão aquela mulher que estava ali ela havia praticado o aborto em 69 meninas e aí é negado a ela a possibilidade de ingresso na colônia porque ela não estava de fato arrependida ainda aquela nuvem em torno dela era exatamente a representação de processos de culpa que ainda a torna dança mínima suficiente para o socorro quando é negado a ela a possibilidade de apoiamento aí ela mostra a verdadeira personalidade o ódio a violência a agressão e depois de muito ofender a todos os que estavam ali ela vira as costas e desaparece nas sombras o segundo caso interessante é um caso de preguiça que ali tem uma mulher que não quer trabalhar mas quer ter benefícios está atrás de vantagens de benesses mas ela ainda não entendeu que ela precisa trabalhar e ela vai procurar as lideranças da colônia para exigir melhores condições para ela sem que ela esteja interessada em oferecer-se para o trabalho que precisa ser feito então é mais um caso interessante que a obra nos apresenta sobre a necessidade de nós estarmos atentos ao trabalho não existe espaço para o ócio no mundo espiritual porque caracteriza uma imperfeição moral a indiferença diante daquilo que acontece em torno de os nossos passos a questão 943 de o livro dos espíritos diz que para combater a falta de interesse pela vida a gente precisa trabalhar contra o ócio contra a saciedade e a falta de fé então essa mulher ela tinha ali também essas características por isso a sensação de infelicidade que ela guardava dentro dela um terceiro caso muito interessante também da aplicação da lei de causa e efeito é o recolhimento de uma mulher que sai da condição de sofrimento lá naquelas regiões dolorosas das trevas e que ainda tinham a visão escravocrata ah que infeliz criatura que ainda terá uma longa caminhada para conseguir se desembarassar das suas dores meu Deus quantas culpas ela ainda vai levar dentro de si até que desabroche nela a compreensão de que ninguém mas ninguém ninguém nasceu para ser subjugado sobre ninguém ninguém pode ser observado como inferior a ninguém nós todos aos olhos de Deus somos absolutamente iguais todos nós valemos um único denário todos valemos um denário todos e a ideia infeliz que dominou a história do nosso país por 353 anos a terrível história da escravidão no país trouxe muito sofrimento e muita dor e essa mulher embora recolhida da região de sofrimento ainda vai ter uma longa caminhada até despertar para a compreensão daquilo que estava acontecendo ora a escravidão terminou em 1888 estávamos em 1944 e ela ainda tinha uma visão escravocrata depois de tantas décadas permanecia no mundo espiritual como que congelada com a sua mente profundamente ligada a esses processos de sofrimento e como o último dos pontos que a gente tem para trabalhar na nossa noite de hoje sobre essa obra é a ressignificação dos laços materiais e a gente vai perceber dentro desse trabalho como um último ponto para a gente ver esse fenômeno do desprendimento da compreensão da ressignificação dos nossos laços porque continua existindo o amor mas um amor que agora aceita que o outro siga seu caminho não é mais um amor tipo posse mas é a compreensão de que o outro tem o direito de seguir um amor que me permite interceder pelo companheiro a gente vai ver várias oportunidades em que determinadas entidades estão intercedendo por outras e esse processo de intercessão ele não pode ser observado por nós como se existisse uma espécie de pistolão uma espécie de favorecimento dentro do mundo espiritual mas o socorro ele é oferecido porque aquele que está sendo objeto de solicitude ele tem condição de ser assistido ele já apresenta sinais de possibilidade de socorro por isso que ele vai ser atendido se nós bem lembrarmos o livro logo no segundo capítulo fala que Clarencio vai resgatar André Luiz da umbral que a mãe dele intercedia por ele há muito tempo e por que nunca tiraram se a mãe dele pedia porque ele não dava a mínima condição de socorro a mãe pedia para que ele despertasse ele despertando a equipe socorre mas não é assim eu intercedo olha está intercedo vamos socorrer ela intercede e aí ele sentindo o influxo do pensamento dela se modifica e aí a equipe espiritual pode fazer o socorro é como se fosse assim é preciso que o fruto nasça para que ele seja acolhido então a visão dos espíritos para que isso faça acontecer é fundamental para que eles se modifiquem e é assim dentro dessa leitura extraordinária que o nosso lar nos oferece que a gente vê um mundo espiritual muito mais próximo de nós não uma coisa distante marcada por uma uma névoa por uma coisa que os espíritos são como se fossem seres amorfos não seres como nós que escutem que pensam que se reúnem que trabalham que moram que dividem que riem que tem dores que estudam que tem as suas dificuldades mas que estão a serviço de Deus esse é o grande contributo dessa obra extraordinária que oferece para nós esse conhecimento maravilhoso do mundo espiritual para que a gente possa se preparar o objetivo de saber por isso não é para a gente contar na roda de amigos é para que a gente use tudo isso a nosso próprio favor para que quando a dor nos vier a gente diga eu sei da vida imortal nada vai abater a minha coragem eu sei o sentido da família e eu não vou me desesperar eu sei da misericórdia de Deus por isso não vou me enlouquecer eu sei da importância do trabalho por isso vou me dedicar eu sei da manifestação dos espíritos nas provas coletivas por isso eu vou me manter firme eu sei da lei de causa e efeito eu sei dos compromissos que temos quando nós decidimos negar aquilo que conhecemos como sendo verdade e eu sei da necessidade do amor do desprendimento e da compreensão plena da vida para um entendimento muito mais adequado dos propósitos do nosso existir que Deus assim nos abençoe e proteja as nossas vidas e nos encha de paz de força e de coragem para que os embates da vida não nos façam esmorecer mas mantenham em nós a fibra a coragem a força moral para todos os desafios que a vida presente possa nos trazer quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou quando a estrela ao te admirar correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais como se encanto se mágico alento amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz teu leve canto tua doce esperança qual brisa mansa de consolação penetrou templos castelos choupana encontrou almas sofridas crianças e acolheu-as em só compaixão correstes aldeias vestindo doçura deitaste ao campo velado por Deus foste irmão das estrelas da lua cantaste ao monte a verdade mais pura que cada um que te ouviu se erguiu teu toque doce de afeto curava tua voz de amável razão consolava tua nobreza no olhar encantava tua mansidão no calar conquistava e tua força de amar transformava meu mestre amor nobre Cristo cordeiro meu homem anjo chamado Jesus marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro e assim amando morreste na cruz e assim amando venceste a morte venceste o mundo que a ti se ajoelha te suplicando que de novo voltes para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima a saudade que... a saudade